Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vlog no canal. E hoje galera, como vocês sabem, eu vou tentar trazer pelo menos 3 vlogs por semana. Vlogs? Vamos lá. Galera, todo mundo sabe que Playstation Pro tem alguns jogos que rodam 4K, outros rodam a 1080p. Mas a Microsoft veio aí pra trazer o Xbox X, que rodará a maioria dos jogos em Full HD, 4K e a 60 quadros e o caramba 4. E eu estou com a lista aqui, logicamente que essa lista já foi passada, tá? Essa lista já foi passada, eu estou apenas trazendo a mensagem aí pro canal do Tio Metralha, pra quem acompanha o canal do Tio Metralha, sempre com o celularzinho aqui na mão. E vamos lá galera, vou falar a lista, tá? São mais, pelo menos pelo que eu saiba já são mais de 100 jogos, tá? Vamos lá. O Einten, que no caso é da produtora da EA, né? Particularmente o pessoal tá falando que é um jogo aí, é igual o... Como é que chama aquele jogo lá? Caramba. É, é igual aquele jogo lá. É igual aquele jogo lá galera. Mas vamos lá, vamos falar sobre a lista, que esquece qual jogo que é, cara. O Einten, Einten? Anten? Deve ser isso aí, é um jogo aqui com um nome diferente. Ark Survival, Assassin's Creed Origins, Dishonored 2, Doom, Tell the Scroll Online, Tell the Scroll Skyrim, né? A versão especial. F1, F1, F1 2017, Fallout 4, Farm Simulator 2017. Deixa eu ver qual mais aqui, peraí, vamos lá. Final Fantasy, né? No caso, For Honor, Fortnite, Hitman, Homefront, Injusted, Killing Throw, Maiden, Mast Burning Racing. Isso aqui é Mentions, deve ser isso aí, Mentions, Burnings. Mas vamos lá, Minecraft, Need for Speed Payback, Paladins, dentre outros galera. Tem muito mais aqui, se eu for ficar lendo aqui, vai dar muito mais de 100 jogos aqui, que já estão disponíveis na lista de jogos que vão rodar a 4K. É uma resolução excelente, galera. É o seguinte, a lista está repleta. Logicamente que está tendo muito problema de briga, o pessoal, ah, tal é melhor, o PS4 Pro é isso, é não sei o que, agora que não importa é pixel, não importa isso, não importa aquilo. Cara, o que importa é a diversão. Então, se você é gamer de verdade, cara, põe uma coisa na tua cabeça. Mano, não importa a briga que tenha entre essas empresas, o importante é o seguinte, o importante é você curtir o seu gameplay. Então, like, favorito, se inscreve no canal de metralha. Paz no mundo dos consoles, tamo junto, é nóis. Paz no mundo dos consoles.